O prefeito Luiz Fernando Schmidt e o vice Vilsinho Jacques apresentaram nesta quarta-feira os novos secretários de administração da Agricultura e Urbanismo e de Obras e Serviços Urbanos. O anúncio ocorreu no Salão de Eventos da Prefeitura. A administração passa a ser coordenada por Ana Cristina Malman de Oliveira. Pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e em Controladoria, está finalizando especialização em Gestão Pública. Atualmente, atua como diretora técnica do Departamento Pessoal da Prefeitura, cargo vinculado à administração. Para coordenar a Agricultura e Urbanismo, foi convidado o presidente do Centro de Apoio às Associações de Bairros de Lajeado, Marcos Venícius Salvatore. Empresário aposentado, atuou no ramo atacadista por 20 anos. Foi um dos fundadores e presidentes da Associação dos Moradores do Loteamento dos Médicos. E a coordenação das obras passará para Osmar Rossner, atual coordenador-geral do setor de vias e estradas. Ele atua na Secretaria desde o início da atual gestão. Atualmente, coordena as equipes de obras e serviços urbanos que atuam na conservação de ruas e estradas. Atualmente, as equipes deタРИTA PARA a으�panola-geral do setor de vias e forcňando moderna-geral da renda-geral da numa mudada-geral da précie Apoio á構arez. Atualmente, a quatroagem de Satria eas equivalência de scandala-geral da renda-geral da usárea.